Vinhos, sabores e todo o terreno foram os ingredientes principais da 5ª edição do Rai TT Vinhos Beira Interior. Uma aventura que levou cerca de 100 participantes a percorrerem trilhos, a conhecerem a história do Conselho de Pinhele e a provarem os vinhos e sabores da Beira Interior. Um grande fim de semana aqui no território de Pinhele com o Rai TT Vinhos Beira Interior organizado pelo Clube Escapo Livre pelo 5º ano consecutivo, descobrindo sempre novos trilhos e conseguindo atrair até aqui participantes de todos os cantos do país. Desta vez, inclusivamente, tivemos equipas muito a sul, desde Grândula, uma, outra de Loulé, o que significa que estamos a conseguir os nossos objetivos em parceria com o município de Pinhele, que é trazer à Feira dos Vinhos e Sabores cada vez mais gente e cada vez mais gente de diversos pontos do país que de outra forma não viria. Assim, com este atrativo do todo o terreno turístico, do atrativo da gastronomia, dos vinhos e da paisagem e de tudo aquilo que podemos encontrar em Pinhele, é sem dúvida uma mais-valia que os atrai. Uma caravana com mais de 35 viaturas provenientes de norte a sul do país tiveram um fim de semana cheio de aventuras e de sabores da Beira Interior. E tivemos aqui quase 100 pessoas, mais de 35 veículos 4x4, desde os SUVs até aos verdadeiros puros e duros a todo o terreno, o que, na verdade, nos enche de orgulho. É uma primeira experiência, não no todo o terreno, porque já faço todo o terreno há alguns anos, mas neste momento com a aquisição de uma viatura diferente, esta que está aqui atrás de nós, levou-me a fazer uma primeira experiência em grupo e, entretanto, como estou aqui perto no distrito de Bragança, resolvemos pesquisar na página do Clube Escapulipo, já conheci há algum tempo, mas nunca tinha feito nenhum passeio com eles e, portanto, resolvemos aproveitar esta oportunidade, a última do calendário, e vir até Pinhello e usufruir destas paisagens bonitas. Uma boa experiência. É interessante porque encontramos aqui pessoas de todo o país, desde o Alentejo, ao Litoral, à Figueira da Foz, portanto, todos os cantos do país, o que é interessante também, a troca de experiências de aventuras anteriores e, no fundo, ficar o bichinho, se calhar para uma próxima oportunidade, podemos contactar novamente o Clube Escapulipo para poder visitar. Uma aventura que contou com a Toyota, a viatura oficial desta edição do Ride TT. Nós já temos uma relação com o Escapulipo há mais de 20 anos como imprensa, o Escapulipo está presente nos nossos eventos, nos nossos lançamentos e começamos-nos a perceber dos grandes eventos que o Escapulipo tem feito também na área de todo terreno. Sendo nós uma marca de excelência a nível todo terreno e sendo o Escapulipo também um meio de excelência, achamos que juntar as sinergias seria uma mais-valia para ambas as marcas, digamos, e até para todas as pessoas que adoram praticar esta atividade e apreciam o todo terreno. E achamos que seria muito positivo e cá estamos nós, mais uma vez, com o Clube Escapulipo. O Ride TT Vinhos da Beira Interior juntou pelo quinto ano consecutivo o Clube Escapulipo e o município de Pinhão. Esta é mais uma iniciativa que está consolidada, que nos dá muito prazer em fazer, porque não há nada melhor que as pessoas poderem visitar a Feira dos Vinhos da Beira Interior e Sabores, mas depois também percorrer o território onde esse mesmo vinho é produzido. E, portanto, é aquilo que eu acho que é fundamental, que é não só dar a conhecer o néctar, mas também as pessoas poderem percorrer as vinhas de onde esse néctar sai. E, portanto, só posso estar satisfeito, até pela quantidade de participantes que participaram. Mais uma vez, os parabéns ao Escapulipo e a todos aqueles que participaram nesta iniciativa. O quinto Ride TT Vinhos Beira Interior deu a conhecer o Conselho de Pinheiro de uma forma diferente. A caravana de aventureiros desta quinta edição descobriu e redescobriu trilhos, vinhos e sabores da beira interior.